E aí, gurizada, é com ele aqui. Sejam bem-vindos a mais um Cinema dos Memes. Você sabe o que é o Cinema dos Memes? Será que sabe mesmo o que é o meme? O Cinema dos Memes é a nova atração mundial. Você aqui encontra vídeos engraçados e nós três lindos e maravilhosos e tem o Reuter. Caralho, foi incrível! Foi incrível, não foi, Bru? Eu falei de um jeito muito especial, cara. Foi só porque não foi você falando. Não, foi incrível, Guilherme. Para, foi lindo, foi lindo. A galera vai gostar, né, gente? Estão vendo vocês juntando, né? Eu sou o Tim Reuter, não sei vocês. Ah, filha da puta. Mano, a geladeira... A geladeira. A máquina de lavar, ela geme. Parece que eu tenho que maior de idade. Que saudade de Agamayne, mano. Eu, mano. O cameraman do Vinicius XIII. Ele usando a email, ele não voa. Bravo. A música mó tranquilinho, moleque, isso é louco. É o Cirilo cantando? Não. Lucas, tem como você me ajudar a guardar essas cores? Muita, eu tenho que trabalhar, meu! Toca. É muito bom. Caraca! Mas isso aqui é jogo, né? Por favor, me fala que é jogo. É jogo, é jogo. Eu lia-se quando vê alguém de outro estado. Macaco! Macaco! Olha o macaco! Nunca me risca. Olha o macaco! É isso que você faz. Vamos dormir, pelo amor de Deus. Não. O que você tem que fazer antes de dormir? Tudo o que você tem que fazer antes de dormir. Estava dente. Tentar de pijamas. Se eu lavar o toba. Lavar o toba. Você entendeu? O pai dela sempre falava, ao invés de tomar banho, lavar o toba e ela pegou, mano. É da hora. Eu tô falando que é de treinar um pokémon. É treinar um pokémon, cara. Quando chegarmos a ver, será que eu posso comer qualquer coisa? Não se preocupe. Quando chegarmos lá, serviremos bate-leite e bate-sanduíches. Bate-leite? Preciso avisá-los. Vingadores, Thanos está procurando as Gioi... Mano, cadê teu pau? Eles estão na terra. A boneca faz sim de grilo? A boneca vai se engasgar. Tá mamando, caralho. Tá fora. Ela fez xixi. Meu Deus. Brilha! Meu Deus. Olha, mamãe. Prontinha. Fala a boca. Deixa eu dormir. Cara, a criança está realmente sentindo a sensação de ser mãe. Sim. Responsabilidade. Não, ela vai tacar longe. Mano, ela vai trocar mesmo? Por que, cara? Por que, cara? Eu, hein? E eu, hein? Néptos da urinoterapia. Lá vem a Tânia, ó. Com um copinho. Copinho de urina. Vai beber agora? Ah, você vai a merda. Não, 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 não. Você vai a merda. Você vai a merda. Você vai a merda. Sai! Por que alguém bebe mijo? Por que tem reportagem sobre alguém bebe mijo? Tá misera. Será que eu não tá com fuma? Não, isso daqui é qualquer Enem. Mano, sempre tem a pessoa no Enem que ela não tá satisfeita em levar um salgadinho, levar uma coxinha. Um chocolatinho. Não, ela leva tudo. Aí já tá bravo. Aí já tá bravo. É craque da boa. O Enem, você não conhece ninguém. Não precisa dividir. Irmão, se liga. Tá eu e o Xeréaco aqui, mano. A gente tá perdido. É. Tu e quem? Xeréaco. É, porra. Tu não vê desenho, não? Caralho. O cara não mentiu, não. Eu não acredito. Aí se liga. Eu tô tentando achar o meu dagrão, tá ligado? Pra fudé. Pra fudé. Pra fudé. Pra fudé. Fafo 10, pô. É, ele viu. Aí eu queria que tu fizesse o urro pra mim. Ah, daquele meme, né, pô? É. Au! Au! Ó o zoinho, tá igualzinho o dele mesmo. Dia 15 de novembro, vote 19,555. Eu vou eliminar os rafos lá da câmera. E a Bíblia Prefeita 19. E o homossexualismo, hein, Tony? Gosta de macho, hein? Gosta de se vestir de mulher? Que porra de pergunta que esse cara tá fazendo? Tá me sacaneando. Responde a pergunta, Tony. Mano, é muito estranho quando eles pegam a dublagem de outro bagulho e colocam no desenho, mas sendo nada a ver. Caralho, é um bagulho bonito da porra. Mas não é a lua? Isso é Marte? É minha cabeça. Isso é Marte? Isso é Marte? Boa noite, galera. Tô muito triste. É só ficar feliz, porra. Caralho, quando você gosta do que você faz, você nunca mais tem que trabalhar. Mano, a coach é foda, velho. Tô pagando na Hotmart, muito foda. Ah, não, você não é o Reuter. Será que vocês querem um confronto? Olha eu! Olha só, mano. Mene no cinema dos menes. Caralho, mano, eu sou muito bonito. Ai, olha lá. Todo mundo gosta de quem dá o monkey flip, cara. Amor. Amor. Ai, ele tava sonhando. Mano, que porra de vídeo. Ai, mano. Ai, coitada. Coitada, ela, mano, ela deve vomitar muito. Tadinha. Como que ele fez isso? Eu não preciso atenção. Marguilhe. Ah, é. Pode ser. Por que eu não pensei nisso? Chamei. Pode chamar o veterinário. Mas, Peter, nós não temos mascote. É que tem a porra de uma fera aqui no meu espelho. Pega esse tigrão, seus filhos da puta. Que delícia, cara. Mano, ele fica muito em choque. Aí, coelho, só pra tirar a agonia que teve no outro vídeo lá. Mano. Cara, o que que era aquilo atrás? Era terra? Era. Isso daí é tipo, não tinha ninguém tripulando. Pelo amor de Deus. É só um experimento. Mano, muito obrigado, cara. Meu Deus. Salvou a gente. Eu dormi pensando nisso. Galera, queria apresentar meu amigo Cellbit pra vocês. Um detetive conseguiu arrecadar mais de um milhão e meio de reais em um financiamento coletivo em apenas três dias pra ajudar a desvendar mistérios sobrenaturais. A Ravena vai explicar melhor pra gente isso agora. Ô, Ravena, explica aí. Vamos lá. Um detetive. Um detetive. Que vídeo, meu amigo. Que vídeo maravilhoso. Do Brasil. É. Não é? Bravo, brabo. Ele manda um oizinho. Eu, esse dual core com dois gigas de RAM e 32 de HD é bom mesmo? É zero. Vendedor da Casa Bahia. Zero mais zero. Zero mais zero. Ah, mano. Dois. Dois. No dois tiraram a zero. Da quanto? Agora com aquele baianinho ou assim mesmo? Não, mano. Aquele baianinho pode ser assim. Porque o antigo era brabo. O antigo ele mandava as promoções e o zika. O lado bom é que a bola não saiu, né? O jogo continuou. Odeio jogo parado. Chego no supermercado. O funcionário. Álcool gel. Álcool gel. Máscara. 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 Mano, ele é a melhor pessoa do mundo, cara. Aredinaldo Pereira, seu amor. Por que não foi nos encontrar? Eu sinto muito fruto. Eu me atrasei. Ai, tadinho. Bruxa. Ai, a mãe comprou achando que era de anime. Tipo, ai, você gosta muito. É muito sua cara. Olha que coisa. Isso daí é o A Negão. Grande blog. Isso existe. O que é isso? O Paul, quando você fica um mês sem logar, você ainda tem baixado? Parabéns. É isso que você fez com ele. Ele é o criador do Super Xandão. Mano, o criador é acima de tudo. Xandão é apenas Xandão. Não fica me chamando. E aí, galera? Fui eu quem criei o Super Xandão. Eu, Edinaldo Pereira. E aí, galera? Só dizendo a vocês. Se inscrevam no novo canal de Edinaldo Pereira. Ou seja, Edinaldo Pereira Arte. Eu não sabia desse canal até o momento. É sério. O próximo aqui que a gente vai ver não é bem youtuber. Ele é mais um meme. Mas como ele faz vídeo no YouTube... Estamos começando mais um Flow Podcast divino. E ele coloca todas as montagens que criam sobre ele. Um canal sobre os memes do Edinaldo Pereira. Olha só. Isso aqui não é uma entrevista. É uma conversa. É. Tá. Estamos aqui com o God. E aí, mano? Agradecer a vocês. Mano, é só as montagens. Cadê a montagem? Ele me lembra o pai do Guilherme. Grossa, para saber se a população acredita nessa história. Será que realmente os cães ou gatos podem contrair o coronavírus? Os animais tão indefesos... Tomando teu corpo, rapaz. Oxi, enchendo o saco, mano. Puta, se o cachorro... O cachorro perdeu a linha, mano. Pode ou não pode, Manny? Pode. Ó, gurizada, é o seguinte, mano. Vocês viram o que aconteceu isso daqui? Então, o que você fez? Foi o raposo. Foi o raposo. Foi o raposo. Foi o lagu aqui, mano. O raposo te trouxe, mano. O Manny tá cheio de trocar ideia com o raposo. Que parada é essa, Manny? Você quer explicar? Falei assim, mano. Já que você me pegou lá, pega ele também. Pra gente gravar esse vídeo que vocês estão pedindo. Mas aí que tá. A galera tá pedindo pra gente gravar vídeo juntos. Só que qual é a meta de like que vocês acham que seria legal? Porque, pô... Ô, na moral, o raposo tá sendo o brother. Então, é difícil isso acontecer, viado. Ô, sempre é raposo, não. E ele lá, pegando a parada, tá ligado? Então, assim, quantos likes vocês acham que merece o próximo vídeo ter o Reuter e o Manny juntos? Minha opinião, 80k. Caralho, cara. Caralho, pro Manny mandar o cortezinho foi 70, você aguenta? Nossa, 80. 80, então. Puta, 80, achei da hora mesmo. Não, então é isso, gurizada. Seguinte, vocês já sabem que vai ser gravado, mas eu vou segurar essa merda. Vocês viram que eu soltei vídeo com bigode, quando eu já tava um mês sem bigode. Eu vou fazer isso. Querem vídeo com o Reuter aqui? Ô, 80 like, mano. Acho que vale, mano. Vídeo ficou da hora, mano. Se não, você pode falar, pô, cuelho, achei que não. Comenta aí, a gente troca uma ideia. Mas a gente vai ficando por aqui. Abriu volta no próximo episódio. Prometo que ela não morreu. Não, não. Oi, tá aqui. Ela tá aqui. Até o Jake não morreu. Mas tadinho, ele tá gordo. É triste ficar mexendo com o gordinho dormindo. Aí, então, deixa o like e a gente volta no próximo vídeo, tá? Beijão. Querem se despedir? Até o próximo vídeo e se deixarem um like, né, Manny? Oitentinha, mano. Vai ser top o vídeo, pode pá. É nóis. Fui! Fui!